Esse é meu rio Uma moça muito afinada canta qualquer gênero de música guarde bem esse nome Giovanna Cursino Esse é meu rio A gente descobriu o Cid invade Gente carioca sempre vai onde o Rio acontece e acontece aqui, agora um bistrô super aconchegante super intimista com um show, mais um show com gente que de... olha, é intimista é tão intimista que a gente está quase dentro dos cantores Chega mais A ideia é chegar dentro deles Giovanna me conta como é que aconteceu de você cantar aqui? O bistrô é uma casa nova em Copacabana, tem mais ou menos um ano e o Phil me convidou Phil Mota, maravilhoso músico, incrível me convidou pra cantar aqui com ele e estamos aqui espero que vocês curtam a noite com a gente Peraí que eu vou lá no filme Ih meu Deus, eu tô de óculos Abafa o caso Ah, ninguém merece filmar de óculos O que que é isso? Phil O que que você acha que é mais a cara de Copacabana? Pergunta difícil Mais a cara de Copacabana? PEC 170 Bistrô? Difícil Abafa Uma Bossa Uma Bossa Bossa Nova MPB Samba Isso aí O que agrega? Uma música internacional também Eu acho que às vezes Lógico, pega bem Eu acho que a Giovanna tem uma música ali na cartola É, ela tem um repertório diversificado Tem, é bacana Inclusive Peraí, vamos lá Faz aqui pra gente Ui Jessen, então vamos fazer uma música que há pouco tempo o Steve Wander esteve aqui em Copacabana Vamos fazer uma homenagem a ele? Gente, não é que o Steve Wander esteve aqui Aqui, ó Em Copa Já tô até sentindo Vamos fazer uma homenagem a ele, então Vambora Bota aqui, Danilo Você pega esse daí Pode limpar aí Ir kimchi Voice round Babá Example Blower Isn't she lovely Isn't she wonderful Isn't she precious Last and un estàuse Fine I never rav A CIDADE NO BRASIL 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 Chegando até a tua casa aqui Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra Enfim, Rio de Janeiro Cidade maravilhosa, vem pra cá Esse é meu rio